Beijo, muito obrigada, viu, pelo carinho de sempre. Hoje a gente vai falar o seguinte, a gente sabe que, vamos combinar uma coisa, que ficou muito mais fácil a vida com o PIX, não é isso? Que se tornou, a gente sabe, um dos principais meios de pagamento do país. Agora, esses dias tem se comentado muito sobre algumas mudanças, por isso que nós vamos conversar com o economista Gilberto Braga sobre o PIX, que a partir desse ano, como eu já falei, vai sofrer algumas mudanças. Seja bem-vindo, Gilberto, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente para esclarecer, olha só, quando saiu a notícia, meio que muita gente não está entendendo, um bafafá, todo mundo nervoso e a gente lembrou da época que começou o PIX também. Muita gente com medo de fazer o PIX, muita gente segura, não queria fazer PIX, enfim. E aí, com essa questão, e agora, o que mudou? Tem algumas regrinhas para aparelhos novos, para cadastro, explica tudo para a gente. Olha, Gardena, é um prazer voltar aqui, eu estive aqui quando começou o PIX, conversando com esse público maravilhoso. É verdade, exatamente. E é muito bom poder falar com você e com o seu público. Na verdade, as mudanças só começarão a valer a partir de 1º de novembro. E esse período até lá é um período para as pessoas se conscientizarem, mas é principalmente para evitar os golpes, é para a segurança dos usuários. Por quê? Porque o PIX, ele é ótimo, todo mundo aderiu, hoje é a principal forma de pagamento da economia, das transações, do comércio, mas ele também é muito visado pelos golpistas. Então, as pessoas têm os chamados piratas virtuais, que roubam as senhas, os dados, principalmente das pessoas que não são tão habilidosas em utilizar essas novas tecnologias, os jovens, os idosos, os aposentados, pessoas que são, assim, bons usuários, mas não foram educados dentro dessa linguagem de informática, por assim dizer. Então, eles perceberam, Gardena, que era muito comum as pessoas, quando acessam os dados de outro, o marginal, ele dispara uma série de transferências de PIX para contas de pessoas que são ali da quadrilha, pessoas que estão ali macumunadas. Então, as novas mudanças são as seguintes. Se você tem o hábito de utilizar o seu aparelho celular, você tem um aplicativo no banco dele e, de repente, o banco identifica que você não está usando este aparelho porque ele tem como rastrear isso, ele só vai permitir operações de até R$ 1.000 a cada 24 horas, mas de R$ 200 cada operação. Ou seja, o máximo por transação de PIX passa para R$ 200 e, no dia inteiro, a cada 24 horas, não pode passar de R$ 1.000. Para que isso? Para evitar que esses golpistas, quando roubam a senha, façam várias transferências e zerem a conta das pessoas. Agora, isso não muda nada se você continuar com o seu aparelho, com o seu computador, com o seu notebook, que já é aquele cadastrado que você tradicionalmente utiliza. Então, isso é para evitar quando você sofre essas invasões cibernéticas ou mesmo, eles perceberam, quando existem aqueles casos que eles chamam de sequestro relâmpago e aí a pessoa começa a fazer muitas transferências sequenciais e aí isso vai ficar limitado a cinco vezes até R$ 200. Agora, Gilberto, uma das preocupações é a seguinte, o PIX não tem taxa e a preocupação é, será que os bancos podem vir a taxar o PIX? Não, ele continua sem custo nenhum para as pessoas físicas, as pessoas que são jurídicas, as empresas, elas negociam um pagamento, uma taxa com os bancos, mas para as pessoas comuns, nós mortais, não pagamos nada e isso não muda. Uma outra coisa que também não muda, que é uma dúvida muito, que as pessoas perguntam bastante, se eu errar, às vezes a pessoa... Exatamente, Gilberto, é uma dúvida muito grande, porque acontece, né, muitos erros, de você, às vezes, ir fazer a transferência para uma determinada pessoa, cair na conta de outro. E agora, vai mudar alguma coisa? Vai ajudar mais o usuário? Não muda, isso continua dependendo da boa vontade da pessoa devolução, que você não consegue, você não consegue cancelar um PIX, não é isso? Exatamente. A pessoa que recebe, que é responsável, né, a gente vai depender dessa boa fé da pessoa dela fazer a devolução, não é isso? Isso, aconteceu comigo, ao contrário. Já aconteceu comigo também. Eu recebi um PIX que não era para mim. Também já recebi um PIX que não era para mim, mas também fiz um PIX errado. Pois é, e aí a pessoa entrou em contato, eu demorei 24 horas para me certificar de que não era um golpe. O dinheiro entrou, será que ele vai sair? Eu vou esperar até o dia seguinte para ver se não vão anular, se não vão acontecer alguma coisa aqui. E aí eu devolvi, a pessoa ficou muito agradecida, etc e tal, mas tem gente que se aproveita disso, né? Sim, óbvio. E não devolve. Exatamente. Porque isso é a essência do PIX, que é o crédito instantâneo na conta do beneficiário. É uma vantagem, não é uma vantagem? Com certeza. Com relação às outras formas de transação, né, do banco. Mas quais são as desvantagens, por exemplo? A desvantagem é exatamente essa. Você precisa ter consciência do uso e checar muito, porque a dica que a gente sempre dá, Gardênia, é na hora que você faz o PIX, se é algo que você vai ter recorrente, vai ser repetido, você colocar ali uma classificação, porque você pode atribuir um apelido, um nome, você, em vez de colocar o nome completo da pessoa, coloca a maneira como você se fala, isso aí é do Bolinha, do Carlinhos, coloca uma coisa assim mais amigável, né, um apelido, ou coloca alguma coisa que identifique, se for uma loja comercial, mercado, pagaria, porque aí você já sabe qual é aquela conta, porque sobretudo de empresa é mais complicado, porque o CNPJ, na maioria das vezes, são muitos números e é fácil da pessoa errar. E às vezes ela se confunde, porque quando aparece o nome, não é nem o nome de fantasia, aquilo está no letreiro, é uma razão social. Exatamente, exatamente. Agora, muita gente também ficou meio receosa, na época do PIX, e continua. Tem muita gente ainda que não usa, né, porque diz, eu não vou passar meus dados, passar meu CPF, enfim, eu tenho medo. Mas se a gente pensar hoje, né, você vai para o banco de dados, todo mundo sabe tudo, não é, Gilberto? É, na verdade, hoje, com essas novas normas, até foi importante você tocar nesse ponto, o Banco Central, ele agora deu autorização para as instituições bancárias poderem fazer uma análise do uso do PIX. O que é essa análise? Se o banco identificar que alguém está utilizando de maneira indevida aquela conta para lavar dinheiro, tráfico de drogas, quadrilhas, e de alguma maneira prejudica, o uso é, digamos assim, irregular, o banco pode bloquear. Uma outra coisa que alguns bancos já fazem hoje, e que a partir de 1º de novembro, os bancos todos poderão fazer, quando você fizer um PIX que fuja da sua característica de uso, por exemplo, um valor muito elevado, ou para uma pessoa que é totalmente diferente daquelas com quem você se relaciona, o banco, antes de confirmar, ele pode disparar um aviso para o seu celular, um SMS, um e-mail, uma maneira de você dizer, sou eu mesmo, e eu confirmo que eu estou fazendo aquela transação, esse PIX, ele é verdadeiro, e sou eu mesmo que estou fazendo. que é mais uma segurança. Isso alguns bancos já fazem, até com cartão de crédito e etc, mas a partir de novembro, isso se torna obrigatório, não para todas as operações, é importante falar isso, mas somente para aquelas onde o banco perceber que tem um perfil diferente, e normalmente isso foca mais nos valores, valores que fujam da média que aquele usuário está acostumado a transacionar. Agora é o seguinte, nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas o seguinte, qual é o meio de pagamento que você mais usa? Vamos ver. A forma de pagamento que eu uso é o PIX. Para mim é mais fácil, eu consigo controlar o banco, tudo, e para mim é ótimo. O que eu mais uso hoje em dia é o PIX. Para mim é mais fácil, mais rápido, mais ágil, é assim, a gente consegue pagar o valor certinho, tem aquela questão que às vezes não tem troco, ajuda bastante. Eu gosto muito dessa agilidade, né, do PIX. O PIX é mais prático e rápido. Eu fui muito assaltada, então prefiro pagar no PIX, no PIX que é mais rápido. É o PIX, claro, eu tenho mais contato com o banco, eu não preciso me preocupar de ser assaltada e levarem dinheiro, essas coisas assim, muito melhor, sem comparação. é o que todo mundo está usando hoje em dia, é o PIX, por ser mais rápido, ser mais fácil, ser mais ágil, e para quem tem aproximação também é bem mais fácil, né? Só encostou o celular ou o cartão, tchau. Pois é, gente, agora eu vou perguntar ao Gilberto o seguinte, aproximação. Eu, né, eu acho assim, bom, mas eu não vou dar minha opinião agora não. É seguro? Eu vou perguntar, é seguro? Olha, é seguro, mas as pessoas precisam tomar cuidado em conferir aquilo que estão aproximando, ou seja, porque muitas vezes, a pessoa que está recebendo pode digitar o valor errado de maneira intencional ou não. E se perde, por exemplo, o celular? Pois é. Se é roubado? É, por isso que... Os cartões, né, se você já está falando com economistas, cartões têm muitos por aproximação. Então, se você perde o cartão, Gilberto... É, por isso que, na maioria das vezes, esses celulares mais modernos, eles exigem ou um código ou uma, o que a gente chama, identificação facial para confirmar que é você. Então, antes de você acionar o aplicativo no seu celular. Agora, a grande complicação é quando você faz no cartão plástico. Você simplesmente passa ali em cima da maquininha e aquilo já aprova automaticamente. Mas existe a possibilidade de você pedir ao banco e programar para colocar a senha. Então, para quem não tem o hábito, é desligado, você pode... E a correria também. Exatamente. Muitas vezes, a gente está numa correria e não presta atenção. O celular toca, você está passando o cartão ali, está dando o cartão para passar, você não fica atenta ao valor. Eu acho uma preocupação a mais. Por isso que eu prefiro trabalhar com a senha. Eu acho que eu estou nessa linha mais segura, economista. Eu acho que sim, em termos de segurança. E até porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes é tão prático que as pessoas assim, quer a sua via? Você diz, não precisa. E aí, no final, as pessoas assim, mas cadê o meu dinheiro? Onde foi que eu gastei? Porque quando você vai ver o saldo, está faltando dinheiro para a maioria de nós e hoje na economia. Então, você não lembra. E aquela coisa, você vê ali que saiu um dinheiro da sua conta, você não identifica o nome. Até aquela coisa da razão social, você gastou na padaria, a padaria não é o que aparece no extrato é outra palavra, não é o que está lá no letredo. Então, você não lembra onde você gastou. Isso também dificulta o orçamento, o acompanhamento daquilo que você está gastando e no que você está usando o seu recurso. Então, isso é muito de características pessoais. Cada um tem que, obviamente, que adaptar o uso. Então, aquelas pessoas que são mais ligadas, obviamente, que a praticidade é uma facilidade, mas para aquelas que são mais controladas ou que são mais medrosas ou que são mais desligadas, elas devem tomar todas as precauções. E hoje, todo mundo tem pix, né? A gente observa, você vai dirigindo, aí vem os vendedores ambulantes, a gente, às vezes, estava sem dinheiro, o amendoim, dois reais, assim, a gente está sem... Porque a gente também não anda mais com dinheiro em espécie, né? Isso está ficando cada vez mais raro. esse fim de semana, eu parei num sinal dirigindo o meu carro e aí chegou uma senhora vendendo saco de farinha, né? Que a gente chama de pano de chão. Sim, sim. E eu comprei, ela mostrou, tem esse, tem esse, não sei o que, e tal, eu quero esses aqui. Aí, o sinal já abriu. Aí, ela falou assim, olha, toma aqui o meu papelzinho. Ela já tinha o pix, não sei o que, eu confio, só pode ir, faz depois. Então, você vê que tem essa praticidade também. Outro dia, eu comprei um guarda-chuva, assim, eu falei assim, mas gente, eu estou sem... Não, um guarda-chuva, eu falei, mas eu estou sem dinheiro e estava abrindo. Não, eu confio, pode levar um guarda-chuva. Muito bonitinho, né? Mas assim, o Gilberto, o Gilberto, pique-se no cartão de crédito parcelado. O que é que é isso? Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, é esse pagamento por repetição, ele já está previsto para entrar, mas ficou para 2025. Então, você tem, seja o cartão de crédito, ou o aluguel, ou a mensalidade da escola, aqueles pagamentos que hoje você programa no banco, você vai ter o chamado pix repetitivo, programado, pix por programação. então, todo dia 10 eu pago o aluguel, eu já programo durante X meses a transferência da minha conta para a conta do proprietário, do senhorio, naquela quantia que eu já sei que eu vou ter que dever. Isso é importante porque você faz uma vez só e você não corre o risco de perder o prazo. É um pagamento normalmente, os pagamentos repetitivos, eles são pagamentos normalmente importantes para quem está fazendo e você se livra do risco de pagar multa e juros por não cumprir o prazo correto. É uma facilidade, mas isso vai demorar ainda, já está aprovado, mas por questões tecnológicas o Banco Central adiou porque eles fizeram esse ano uma campanha de greve branca por conta de reajuste de salários e aí a questão tecnológica ficou atrasada. Então, só para a gente encerrar, Gilberto, adoro te receber, adoro a sua forma de explicar para a gente que nos faz entender, facilita a compreensão para tirarmos todas as nossas dúvidas. Deixo um recado para quem está nos assistindo agora sobre o assunto de hoje. Olha, o PIX ele é uma facilidade, ele veio para tornar a vida do cidadão comum mais fácil, então você pode utilizar, pode confiar, a cada dia tecnologicamente ele se torna mais seguro, porém, você tem que estar instruído. E uma das maneiras de você ficar ligado, ficar por dentro de tudo, é estar sempre acompanhando aqui o nosso programa, as nossas visitas. Eu tenho sempre muito prazer em vir aqui conversar com vocês. Que fofo, você é um querido, Gilberto, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco, olha só, nós vamos falar sobre o uso do mega hair e aprender a aplicar, tá? Vamos saber dos cuidados, mitos e verdades. Ainda tem hoje saúde do couro cabeludo, viu? E mais momentos da minha festa de aniversário. Não sai daí, o programa está só começando, eu volto já já. Vem com a gente, é um oferecimento da Belly. Você imagina e da Belly tem o melhor para o seu cabelo. Quer que eu case com a sua filha para ela ganhar um visto? O casamento é só uma fachada. Você não pode beijar a noiva. Nada pode acontecer na lua de lã. se é que me tem. Amanhã, dez e meia da noite, no Cine Clube. Pé de Meia apresenta O Estudo Muda Tudo por Juliana. Eu sou mãe solo. Já passei muita dificuldade na minha vida. Tinha muito medo da Graziele abandonar a escola porque passava pela minha cabeça ela passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Imagine um adolescente ter que trabalhar, abandonar os estudos para ter que ajudar a mãe. A Graziele ela teve sim que trabalhar. Ela foi trabalhar no mercadinho. Quando eu subi do pé de meia eu vi uma luz do fio do túnel. Eu falei assim agora ela vai terminar os estudos dela. O pé de meia é muito bom. Para cada mês de aula o governo federal vai depostar duzentos reais na minha conta para que eu possa seguir ajudando em casa sem deixar de frequentar as aulas. eu já falei para ela o estudo muda tudo. Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal Oi pessoal da minha cidade do Rio de Janeiro o melhor da noite está chegando para te mostrar todos os cantos do Brasil. Tem comendo pelas beiradas e como sempre uma receita nova com toque de brasilidade. Eu te levo para conhecer diferentes lugares desse nosso Brasil. Muita cultura brasileira e curiosidades do mundo também. Uma cobertura especial de tudo o que acontece pelo país. Hoje oito e meia o melhor da noite é a cara do Brasil. Estamos de volta é o nosso vem com a gente nas super tardes da Band é o seguinte agora nós vamos falar de uma tendência que a gente já conhece muita gente usa mas que vem se tornando cada vez mais popular que é o Mega Hair e que com o passar do tempo vem se modernizando também. Lá no passado se a gente buscar era diferente a gente vai falar sobre isso aqui vamos entender. Hoje já tem técnicas assim maravilhosas que você não diz que você está usando o Mega Hair. Então é o seguinte hoje eu estou recebendo um especialista no assunto que é a Dani Shekinah ela vai tirar todas as dúvidas e mostrar como aplicar. Seja bem-vinda Dani. Muito obrigada é um prazer tudo imenso estar aqui com vocês. Como é que é o nome da nossa modelo? Seja bem-vinda Tatiana também seja bem-vinda e aí? Antigamente quando a história começou como é que era a técnica? Porque as pessoas uau agora a gente pode ter não precisa esperar o cabelo crescer eu acho que foi uma solução fantástica para pessoas que sofrem com alguns problemas capilares para as pessoas que nascem com pouco cabelo mesmo que isso tem pessoas que tem pouco cabelo como que era antigamente o que mudou com o passar dos anos Dani? Primeiro mudou pela praticidade a técnica a técnica hoje é muito prática em relação ao profissional que quer trabalhar com mega ré nós atendemos clientes que tem e sofrem com alopérsia clientes gente estou nervosa não fica não deixa eu falar uma coisa para você vamos antes da gente começar mostrar o cabelo da Tati para a gente entender a quantidade de cabelo que a Tati tem que já é uma quantidade boa a Tati não é ela já tem mas ela quer ter mais volume vamos mostrar ô Tati eu vou te pedir por favor Cleber fica levanta e vira de costas para que a gente entenda a gente mostra o seu antes antes se a gente parar para pensar a gente observar direitinho a Tati tem um volume bom de cabelo só que a Tati quer muito cabelo se sente bem com muito cabelo não é isso? você acha mais glamouroso? sim na verdade devolve a autoestima a gente se sente empoderada se sente maravilhosa não tem como não se sentir mega maravilhosa com cabelo cheio adorei não tem como não se sentir mega maravilhosa colocando mega adorei senta Tati gente voltamos no antes da Tati agora fala o cabelo da Tati é a necessidade dela é a mesma de várias clientes que tem por aí que sofre com corte químico clientes que querem fazer descoloração e o cabelo não passou no teste nós conseguimos tanto entregar volume quanto cor nesse cabelo vamos só explicar Dani para que as pessoas entendam um pouquinho a linguagem corte químico muitas pessoas fazem muita coloração descoloração muita escova progressiva muita coisa no cabelo e daí acontece que o fio não aguenta sim não aguenta e normalmente as clientes querem aquele loiro blonde mas quer fazer progressiva e ao mesmo tempo fazer descoloração normalmente loiro e liso não combinam e aí nós fazemos o que? além de colocar esse cabelo nós preservamos a estrutura do cabelo da cliente a intenção do Mega Ré hoje não é só para quem quer alongar o cabelo mas também para aquela cliente que quer apenas preencher que é o caso dela para a cliente que quer iluminar o cabelo também sem precisar fazer descoloração a cliente que tem o cabelo preto e gostaria de ter umas mechas iluminadas mas o cabelo infelizmente não passou no teste de mechas para cliente que está sofrendo uma transição capilar quer sair do liso e quer ficar cacheada nós não precisamos esperar o tempo todo da transição capilar o Mega Ré super vai atender as expectativas e o desejo da cliente aliás a vida é muito curta para esperar o cabelo crescer por esse motivo porque demora né Dani demora demora esse volume de cabelo mesmo ela fazendo tratamento capilar demoraria no mínimo 3, 4 anos e nós conseguimos entregar isso em alguns minutos e eu vou mostrar para vocês agora você está falando do volume a quantidade de cabelo não é isso não o tamanho sim além de entregar volume aqui eu vou conseguir ainda alongar um pouquinho a proposta dessa cliente é preenchimento de pontas agora nós temos aqui um cabelo a forma que você faz você escolhe um cabelo que seja do mesmo perfil não é isso Dani do cabelo no caso o cabelo que nós vamos trabalhar nela é um cabelo brasileiro do sul que entra a categoria dos cabelos são os cabelos melhores do mercado tá ele podendo fazer descoloração e mantendo uma descoloração saudável no Mega esse cabelo que nós estamos utilizando nela é um cabelo com a textura bem fininha bem fininha ou seja ela consegue usar ele natural sem estar com uso de escova no dia a dia agora o Dani quem tem Mega pode entrar na piscina pode entrar no mar pode sim o mesmo cuidado que você teria no seu próprio cabelo você tem que ter no Mega se você for para uma piscina não tem que fazer um tratamento pós sair da piscina o Mega também é a mesma coisa o cuidado que você teria no seu cabelo você tem que ter no Mega mas pode ter vida normal e malhar ainda mais você usando um cabelo de qualidade como esse que é um cabelo brasileiro do sul alguns cabelos nós temos um pouco de limitação né são cabelos com a qualidade um pouco inferior mas o resultado também fica muito bonito agora vamos explicar um pouquinho da diferença dos métodos por exemplo eu estou vendo você está usando um método que é com um adesivo sim esse é o método adesivado dentro do método adesivado nós temos várias técnicas umas mais fininhas outras com acabamento mais imperceptível nós ensinamos o melhor do método adesivado né junto a minha técnica eu não ensino só o adesivado em si nós ensinamos o método certo para o cabelo certo qual é a proposta da cliente existe cliente que tem o cabelo bem fininho bem fininho sofre com alopecia então nós temos que fazer uma distribuição certa da tela no cabelo não podemos botar as telas muito cheias nós temos que entender isso e fazer o mapeamento e no meu curso eu ensino isso agora eu estou vendo que você está fazendo Dani um método adesivado mas assim é muito fininho né é muito fininho justamente para não ficar aquele volume nós temos esse método nós temos também para quem quer usar aquele tic tac né coloca e tira mas você não tem a praticidade de já estar com o cabelo e nós temos outros métodos por exemplo pode falar desse seu maravilhoso sim pode mostrar o seu maravilhoso pode mostrar a gente pode pegar um detalhe aqui Clebão vem pra cá olha só qual é o seu método o meu é o ponto flex é o antigo ponto americano olha só porém ele foi adaptado a minha técnica onde eu consigo prender jogar pro lado jogar pro outro gente meu cabelo é super curto é como se fosse Dani uma costurinha assim olha aqui mostra aqui Clebão olha deixa eu segurar aqui Dani pra gente mostrar o detalhe tá vendo bem na raiz do cabelo dura quanto tempo por exemplo esse método ele dura de 60 dias a 90 dias eu sempre indico pra que as clientes façam entre 60 65 70 dias não fique 3 meses mas ele fica perfeitamente até 90 dias na cabeça o que faz o cabelo danificar porque existem muitas clientes que ainda tem esse medo ah não vou colocar o mega porque ele vai danificar o cabelo e mega ré gente não danifica o cabelo o que danifica o cabelo é não fazer a manutenção no tempo correto é não usar o método certo pra necessidade do seu cabelo por exemplo se eu tenho muito cabelo eu posso colocar uma quantidade legal de cabelo na minha cabeça agora se o meu cabelo não cresce o suficiente eu tenho poucos fios tenho poucos fios de cabelo o meu cabelo ele teve queda eu tô com uma alopécia você tem que fazer uma distribuição perfeita não pode colocar muito peso nesse folículo pra não danificar o seu próprio cabelo e uma especialista de mega ré vai saber te orientar né e cuidar também não é Dani do couro cabeludo se você estiver sentindo algum problema tem que procurar um dermatologista não é isso sim mas os nossos métodos né o método o poder do mega ré ele é indicado pra clientes que estão em tratamento ele segundo dermatologistas é o único que eles indicam porque se eu tenho 100% de cabelo na minha cabeça eu não uso nem 10% dos meus fios pra poder fazer um alongamento né é claro que a gente vai ter que ter uma restrição as faixas não vão poder ser tão pesadas mas sim nós podemos usar e continuar o tratamento com dermatologista sem problema algum agora Dani me fala o seguinte dos cuidados que a cliente que vai querer um mega ré tem que fazer no dia a dia o que pode o que não pode quais são os mitos e verdades com relação ao uso do mega ré fala pra gente tá é um dos mitos né que normalmente as pessoas falam o mega ré faz o cabelo crescer não não é que faça o cabelo crescer gente o mega ré te deixa mais confortável o seu cabelo fica bonito e você não fica na ansiedade é no processo da transição por exemplo nós vemos hoje que existem muitas mulheres passando por transição capilar mulheres que estão deixando o cabelo né voltar os seus cachos naturais mantendo aquele cabelo mais natural e aí o mega ré ele te ajuda nisso tudo o mega ré ele faz com que você nesse processo continue com a beleza dos seus cabelos lindos você fique com a sua autoestima elevada sem estar passando por aquele desconforto de estar passando por aquela transição agora gente nós vemos esses cabelos maravilhosos a gente tem imagens aí de famosas que usam mega ré vamos ver algumas imagens olha só vamos lá ou já usaram em algum momento olha aqui a Belão Dani da Fernanda Souza tem a Gabi Martins temos a Isis Valverde aí que também já usou para algumas personagens maravilhagens temos também Maiara e Maraísa com aquele cabelão maravilhoso Rafa Kalima também já aderiu ao mega né e a gente sabe que a facilidade também está voltando a facilidade também para os personagens não é isso Dani? da Rafa nós até atendemos a Rafa nós vendemos para ela uma peça de tic tac né que é o tic tac você coloca e tira na hora que você quiser a gente chama o intervalo mas a gente precisa mostrar o resultado né sim eu vou chamar o intervalo rapidinho daqui a pouco a gente já volta com o resultado aqui desse cabelão já está o resultado? já está o resultado já foi gente peraí deixa eu pedir o Pedrinho aqui para pegar para mim aqui a caixinha já usamos olha só gente que espetáculo Dani aqui gente é naturalidade olha só levanta levanta Tati para a gente mostrar o antes e depois pode mostrar atrás esse caso é um preenchimento de pontas com apenas duas telas em alguns minutos nós conseguimos entregar esse resultado não gente vamos combinar se a gente parar e olhar o antes olha só que espetáculo de cabelo é o poder realmente do Mega Ré o Mega Ré transforma a vida da autoestima das mulheres maravilhosa ô Dani eu quero te agradecer a Dani é uma excelente especialista inclusive ministra cursos não é Dani para quem quiser aperfeiçoar pessoas que estão buscando trabalhar também na área que é uma área super promissora sim agora imagina você profissional da área da beleza ter um serviço desse no seu salão que em alguns minutos você poder faturar de dois a cinco mil reais num preenchimento de pontas será que isso mudaria a chave da sua vida profissional foi o que aconteceu comigo eu que comecei no complexo do alemão tenho atuação ainda lá com o meu salão de beleza vem pra casa comecei com esse método comecei a trabalhar com o Mega Ré e realmente por isso nós criamos o poder do Mega Ré esse poder mudou a história da minha vida da minha família foi onde consegui realmente ter liberdade financeira conquistar as minhas coisas e você também pode conseguir se você quiser aprender eu te ensino com o poder do Mega Ré nós temos hoje o Instagram do poder do Mega Ré tá na telinha seu Instagram é só entrar em contato com a Dani Shekinah adorei o Shekinah Dani Deus te abençoe muito obrigada obrigada que maravilhosa que é isso meu amor muito obrigada linda agora balança o cabelão pra gente pro intervalo e olha só no próximo bloco tem melhores momentos do meu aniversário não sai daí a gente volta já balança o cabelão poderoso é o congimenoso assim ó bem 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 tchau 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 prazer enorme estar aqui essa noite nessa festa linda cumprimentando a minha amiga querida Gardênia uma profissional competente do nosso meio televisão dedicada entrega sua alma em tudo que faz e é uma amiga que eu tenho uma admiração enorme eu e toda a minha família tive o prazer de trabalhar com ela aqui no Rio de Janeiro ela que está saindo já das fronteiras do Rio nacionalmente sendo um grande sucesso e teremos surpresa brevemente na tela da Band aí com a Gardênia e um prazer enorme estar aqui revisitando o Rio de Janeiro um lugar que eu também adoro revendo grandes amigos enfim que a Gardênia continue sendo essa pessoa maravilhosa essa profissional competente que a gente admira ela a família dela uma família muito bacana enfim é um prazer muito grande estar aqui essa noite a Gardênia é espetacular Gardênia é amiga Gardênia é mediadora ela quer sempre ajudar as pessoas a Gardênia é muito vamos dizer assim na hora que você mais precisa ela está do teu lado para te ajudar para te aconselhar a Gardênia é um presente a Gardênia para mim é um presente a gente vai cultivar a festa vai encontrando pessoas muito especiais Alexandre que bom te encontrar por aqui você chegou de São Paulo para a festa da Gardênia o que você está achando disso tudo? a Gardênia é uma pessoa especial demais e a festa dela não seria diferente a Gardênia virou uma parceira incrível da cultura do teatro dos artistas no Rio de Janeiro e eu me incluo nisso e agradeço e hoje é dia de celebrar a Gardênia e todos os dias é dia de dar parabéns para ela e para o programa dela olha quando a gente pensa a Gardênia a gente pensa uma mulher extremamente cativante uma mulher habilidosa observadora muito inteligente e a beleza espiritual que a Gardênia comunica também é fabulosa e celebrar esse aniversário dela nos faz perceber a grandiosidade dessa mulher da sua família e do amor que a gente tem por ela parabéns todo sucesso na tua vida logo logo a gente estará junto no teu programa a gente está marcando uma data para estar junto então eu estou bem feliz eu estou ficando entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro agora mas uma hora vai dar certo a data para a gente fazer junto o programa então eu quero te desejar toda a felicidade do mundo a tua festa está linda e é sempre bom estar contigo e agora mostra para a gente que você também sabe fazer uma dancinha diferenciada eu fico com a Gardênia como é que funciona Inácio? sabe que eu sou bom na dança de par vai no Rio vai no Rio vai no Rio mais um ano e eu fico muito orgulhoso Gardênia nesses três anos que a gente se conhece vendo cada ano você está galgando um lugar acima e acima você tem talento você é inteligente e eu sei que você vai chegar naquele lugar que a gente sempre fala parabéns pela festa parabéns pela carreira parabéns pela vida e eu encontro nesse ponto da festa a Dermato Gabriela Dawson aproveita abre o coração e manda aquele beijo para a Gardênia Cavalcante Gardênia minha amiga minha paciente uma amiga que virou minha amiga do coração te desejo mais um ano mais um ano estamos juntas espero que estejamos juntas por muitos anos e que a nossa amizade cada vez mais fique maravilhosa do jeito que sempre foi e que eu tenho certeza que será para sempre eu te amo eu estou sempre aqui para ti, meu amor tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto